E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. Olha só, uma notícia aí que chegou hoje pela manhã e deixou todos perplexos. É a notícia de Gustavo Lima aí que envolve o nome dele, um dos principais cantores aí do mundo sertanejo. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem também o seu like. Temos também o nosso link, as nossas redes sociais que se encontram aqui na descrição desse vídeo. Não perca tempo e se inscreva agora mesmo em nosso canal também no Telegram. Olha só, a notícia que infelizmente chega, envolve uma van com a equipe de Gustavo Lima e deixa todos perplexos. Hoje pela manhã, uma notícia que foi soltada por Léo Dias, que uma van que transportava uma parte da equipe de Gustavo Lima capotou na BR-230, entre as cidades de Soledade e Olivedos, no sertão da Paraíba. A assessoria do cantor divulgou uma nota sobre o estado das pessoas que estavam envolvidas no veículo. Segundo a assessoria do cantor, eles estavam a caminho de Recife, quando aconteceu tudo. Pois é, no comunicado diz assim, Confirmamos que houve nessa manhã um acidente com uma van que transportava parte da equipe do cantor de Gustavo Lima a caminho do aeroporto de Recife. Cinco ocupantes com ferimentos leves estão sendo atendidos no hospital de emergência e trauma de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, na Paraíba. A previsão é que eles sejam liberados nas próximas horas. Agradecemos pela preocupação de todos. E para ficar por dentro de todo o universo do mundo dos famosos e entretenimento, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba Washington20211. Se encontra aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, galerinha, mas espero vocês no próximo vídeo. Deixe aí a sua mensagem, a sua preocupação, o que você sentiu neste momento agora com a equipe de Gustavo Lima passando por esse transtorno. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.